O bonde vai sair do posto às 9 horas Seguiremos sentido Serra do Mar pela BR Mas devemos ficar muito ligado porque Existem ali alguns radares e um posto da PRF aqui Bem, Líos, eu vou estranhar o Supercorsa na Serra Meu chefe Nós Nós convidamos um rarneiro para esse rolé Conhecemos ele em Uitmarsun Só fiquem na sala quem eu falar Gordinho, cebola, polenta e ofimose Que porra é essa de rarne? Nunca chamamos ninguém para o bonde de rarne? Vocês sabem que esses caras se acham E são os arrogantes do caralho Vai me dizer que vocês vão querer usar um coletinho também E um capacete peruzinho? Sem falar naquele barulho de pusca Misturado com um moedor de cana E derramando óleo por toda a estrada, caralho Mas ele é gente boa Eles são boiolas Arrogantes E os cozidos Mas ele escuta Ramones e a C.D.C. também Investi uma grana na ponteirinha para o rolê Comprei um Supercorsa Já temos que esperar um roda-presa no pedágio Agora vou ter que andar oitentinha na serra E cozinhando meus bagos dentro de uma cacau-pó Esse merda vai ficar falando que é motociclista E que somos toda uma hermandade, porra Não comprei uma mil cilindradas pra isso E ficar andando igual uma menininha Vai fuder meu top speed Logo eu O campeão do top speed O rei da pista Porra Essa merda vai chegar fazendo barulho no posto Vazando óleo e soltando fumaça Olhem a vergonha que eu vou passar Vão dizer que eu virei um bundinha de veludo Se for assim eu vou andar com meus amigos motobain Pelo menos lá tem borrachão e corte de giro E eles fazem Superman na reta Ele vai andar com os cachorros loucos Puta que pariu Fudeu Esse GP já era Tá fudido, tá cagado Que era porco Ai que alívio Mas cavaleiro Se vocês forem montar um motoclube Eu quero ser o presidente E o nome vai ter que ser Largartos da Estrada Merda Eu vou lá fazer meu coletinho Eu vou lá fazer meu coletinho